Após a invasão no Hospital de Assis Brasil, a Polícia Militar de Brasileia foi acionada para ajudar a prender os acusados do assalto. Os quatro homens renderam o segurança e levaram o colete à prova de bala, armas e outros objetos do hospital. Com o reforço policial que a Polícia Militar de Assis Brasil recebeu de Brasileia, conseguiram prender dois acusados e recuperar a arma, objetos e a moto utilizadas no crime. Em conversa com um dos presos, ele confessou a autoria do crime, falou que eram quatro criminosos, dois de motocicleta e dois a pé, adentraram por volta das cinco horas e fizeram a subtração. A ideia era essa arma e esse colete cometer assaltos do lado peruano. Também foi recuperado, foi apreendido, essa motocicleta que foi utilizada nesse crime. Então, o final da operação lá foi um sucesso, devendo os outros envolvidos no crime serem presos também nas próximas horas, já que identificamos todos os envolvidos. E a ação da Polícia Militar será intensificada também naquele município para coibir que esse tipo de crime aconteça. Então, a Polícia Militar deu uma resposta rápida para que a sociedade tenha a tranquilidade necessária para o convívio salutar naquele pequeno município de Assis Brasil. Os dois acusados desse assalto que aconteceu no hospital de Assis Brasil já foram trazidos aqui para a delegacia do município de Brasileia, para o delegado realizar todo o procedimento. E, possivelmente, eles serão encaminhados para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficarão à disposição da justiça.